E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Roberto da Gercel Técnico. Hoje eu estou vindo com um vídeo muito bacana. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para você aí, não é para vocês, como fazer uma troca de um conector de LCD. Às vezes acontece, na hora quando você for fazer a troca, né, dessa frontal, às vezes, se for primeira linha, ou tanto faz, às vezes você pode estar danificando o conector ali, né, ou também o conector FPC, você pode estar danificando e você tem, para não comprar uma tela nova, você tem que fazer a substituição. Também às vezes acontece de você pegar o aparelho oxidado, né, e o aparelho ali está com o conector ou do LCD ou o conector do FPC, entendeu, ali, é oxidado. Então você vai ter que ou usar a estação de trabalho ou usar o ferro de solda. Mas nesse procedimento estou apenas ensinando a fazer a troca do conector do LCD, tá bom? Depois eu vou vir com um vídeo aí mostrando como que se faz a troca, né, de um FPC da placa, bonitinho, todos os procedimentos, como que faz, entendeu? Então se for possível inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like que é muito importante para mim, importante para vocês, né. Tem questão de qualidade de imagem também, às vezes vocês tem que opinar questão de imagem para eu estar melhorando e passando o conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer uma troca de um conector de LCD, né, se for possível inscreva-se no nosso canal e deixa aquele like. Para quem quiser conhecer a GRC é o técnico, vou estar deixando a página do Facebook, a página do Instagram, a página também do Twitter, e fica à vontade também para ver nossos outros vídeos, né, que estão na playlist, tá bom? E vamos para o vídeo. Então aqui eu vou estar trocando aí um conector, né, de um LCD, né, vou mostrar para vocês aqui, de um LCD de um A30, tá vendo? Conector de um A30. Então esse aqui estou apenas, deixa eu só melhorar o foco aqui, né, deixa eu melhorar o foco. Pera aí, então para vocês eu vou estar mostrando aqui, né, o conector com a A30, né, pera aí, pera aí, vai aparecer para vocês aí, para vocês aí, né, então aqui ó, tem um conector, um conector do LCD do A30, né, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Esse aqui com o conector, ele está até bom, mas eu vou dar uma recolocada nele, né, tá vendo? Então eu vou retirar e vou colocar ele. Então dependendo do modelo que vocês reutilizarem aí, a maioria dos Samsung são a mesma conexão, então, mas você tem que pesquisar certinho para ver se o modelo é compatível com o LCD, entendeu? Ver se a espinagem bate, então é aquilo lá. Eu vou estar usando aqui uma pasta de solda, né, para agilizar aí a retirada do conector. Então está aí, ó, estou usando aqui a pasta, né, então aqui ó, deixa eu só focar aqui para vocês, né, deixa eu focar aqui, deixa eu focar aí para vocês verem, né, estou usando uma pasta aqui, ó, está vendo? Então, melhorei a qualidade aí, deixa eu ver, ó, então aqui ó, está aí, então aqui a gente agora vai fazer a remoção aí, né, com o ferro de solda, aqui ó, então aqui é só encostar no ferro de solda aqui, ó, deixa eu só ajeitar, né, então, ó, já está tirando já, né, já tirei já, está vendo, ó, ele já saiu, Então, tome cuidado para não se queimar, né, com o ferro de solda, está aqui ó, já saiu já, está vendo? Então aqui ó, o ferro de solda aqui, e vou recolocar ele novamente, está vendo? Ó, mesmo procedimento, ó, ó, mesmo procedimento, então eu vou ajeitar aqui, ó, ele na pinagem certa, está vendo? Então ali já é isso, ele já foi do seu lugar devido, entendeu? Está vendo? Então eu já coloquei, ó, pode ver a pinagem batendo, está vendo? Então aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer a limpeza desse conector, né, deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo, deixa eu colocar aqui isso para ver, colocar a pinagem, todas bateram no seu lugar devido, está vendo? Então, aqui agora, peraí que eu vou dar mais uma ajeitadinha, né, nesse conector, vamos ali, então, de novo, vamos lá, vamos aqui, ver para cima, então aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui, aí, aí, peraí, aí, tá aí, então aqui eu vou só dar uma ajeitada aí nesse pinto, ficou muito para frente, né, então agora ficou certinho, tá vendo? ficou, tá certinho agora, né, então eu vou voltar para lá, para baixo, tá aí, tá vendo? Então eu consegui aí, sem danificar, né, o conector FPC, então aí eu vou estar utilizando um pouco de óculos, para eu ficar limpando, vou dar uma escovinha agora, vou dar uma escovinha agora, com a conexão, então tá aí, pessoal, realmente eu vim só para mostrar para vocês, como que se faz a troca, deixa eu ver a sua melhorada, entendeu? Então deixa eu ver, aí, tá aí, ó, a troca, né, do conector, 100%, tá vendo? Toda a sua apinagem adequada, é isso aí, pessoal, se for possível, inscreva-se em nosso canal, e deixa aquele like, esse vídeo eu realmente vim fazer para as pessoas que estão começando no ramo, e às vezes tem uma certa dúvida, como fazer a troca, beleza? Falou, valeu, até a próxima.